Dito efeito literário apresenta Paulo Leminski. Paulo Leminski, filho, nasceu em Curitiba, no Paraná. Era filho de um militar de origem polonesa e de mãe com ascendência africana. Portanto, se autoapelidava Polaco Mulato de Curitiba. Com 12 anos, Paulo ingressou no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde estudou latim, teologia, filosofia e literatura clássica. Em 1963, foi para Belo Horizonte, onde participou da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. E foi lá onde ele conheceu Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os criadores da poesia concreta. Após a posse de Juscelino Kubitschek, os concretistas usaram da sua poesia como uma arma revolucionária. Em relação à Guerra Fria, eles também tomaram partido claro e se alinharam aos comunistas. Casado com a também poetisa Alice Ruiz, com duas filhas, Leminski passou a ganhar a vida em Curitiba como redator de publicidade, depois de já ter sido jornalista e professor de português e história. Nos anos 70, em plena ditadura militar, o casal de poetas afrontava o regime com desenhos pornográficos. Paulo também foi e é, até hoje, um dos principais nomes da poesia marginal, movimento distante dos padrões da academia. A poesia marginal foi um exemplo da contracultura, já que surgiu em um período turbulento da história do Brasil, a ditadura militar. Na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noites, poemas. Paulo Leminski Em 1975, houve o lançamento da sua obra Catatau, durante a ditadura. E assim, Paulo começou a sua trajetória de escritor maldito. A obra apresenta o filósofo francês René Descartes, vivendo no Brasil e comparando o pensamento europeu à natureza do povo tropical. Em 1980, Leminski publicou dois livros de poesia, Polonaises e 80 poemas, lançados com uma diferença de poucos meses. Ele também escreveu letras de música, em parceria com Caetano Veloso, Itamar Assunção e o grupo A Cor do Som. Irreverente, Leminski brincava com ditados populares, criando haikais, influência da cultura japonesa que ele muito apreciava. Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo e o jogo não é meu forte, meu amor? Paulo Leminski Sil Mas7 Oочes non est Hugo Ou o nome é o Manual deira Almas Ocar do Som Oorn GREG O group